Swing Cross, Crossing. Vamos lá. Um pouquinho de garrafinha d'água. Vou beber aqui um pouquinho d'água. O colega que está mais perto deles, deixa eu ver. Ui! Já matei dois, mas os garrafinhos conseguiram armar. Temos de dar o cabo da larva. Vamos embora. Temos de dar o cabo da larva. Eu levo C4. Eu gosto de jogar C4. Estás aqui. Estás aonde? A AN24 está muito overpower. Agora já não é Red Bull, agora é água. Estamos a perder tudo ou o quê? Vamos. E aí, filha da puta. E aí, filha da puta. Bad boy, bad boy. What I gonna do? What I gonna do? Bad boy, bad boy. Olha. E aí, olha o Daniel. Nasci e tem um relógio, pá. Jarmu. 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 Ah, foste! Oh, uma double kill! Onde é tu estás? Ah, estás aqui! Já te fiz spot! Ah, anda cá! Isso! Ainda está lá outro! Ainda está aí outro! Oh, Daniel! Pois! Isso! O pai é que gosta assim! Exatamente! Exatamente! Boa! Boa! Já está, Daniel! Já está! Limpei os todos! Vamos embora! Vamos embora! Para levar uma claymore... Uma... Uma granada... Uma granada... Ah, foda-se! Deixa-me passar! Caraças! O melhor era um gajo de flanquear, mano! Olha! Olha! Está aí um gajo dentro do túnel... Dentro do contentor, Daniel! Foda-se! Olha! Essa já fomos! Essa também já fomos! Essa também já foi! Olha! É double! É double! É double! É double! Isso! Isso! Aqui é melhor! Bem! Esta parte aqui temos que defender a unhas e dentes! Oh, Daniel! Onde é que é esta merda? É aqui! Mortar o Poco! R$5,004! Este é o porto estadunidense! Então... Não tem-me da cena do explosivo, mano! Caraca-me agora! Vai! Vai! Eu vou e a puta da lava, vêm-me por aqui! E a puta da lava vem-me por aqui! E a puta da lava! Ah, foda-se, pira-te! Burro de merda! Foda-se, vem gajo, vem gajo! Vem gajo! Deixa-os vir, isso, isso, isso! Este lado já está aqui... Exatamente, a guaja não pode deixá-los vir! Ele já está! Boa, boa! Ele está aqui dentro! Deve ser em cima! Calma-me! Calma, foda-se, pira-te! Ah, pira-te, estou quase! Foda-se! Vamos embora! Bora! Oh Daniel, estão vindo para o meio, estão vindo para o meio! Agora está lá um gajo! Foda-se, caralho! Da AM24! Vem para o lado B para a D! Exato, exato! Obrigado, obrigado amigo, obrigado! Toma! Demonstratamente... Onde está o gajo? Onde está o gajo? Olhe, está ali não! Ouça o espírito! E aí, vai lá tu! Boa, boa! Mas, ser importante é um gajo fazer sempre por um... ... um... ... um spot! Tá com mão? Eles temos a aguentar, temos a aguentar! Tá valendo o gajo! Vai! Aparar uma granadinha, para abrir-lhes a pestana! Calma, aqui está tudo bacano! Este lado está protegido! E aí, eu tenho que carregar... ... a cena do carregador... ... do comando! Boa, boa! Calma! Estou vendo aqui! Aqui está tranquilo! Só se eu fosse tentar flanquear por trás! O Daniel morreu ali! Quer dizer que eles vão flanquear por trás! Aqui é B! Ok, eu vou por aqui por trás! Espero bem que não vai A B! Boa, boa! Boa! Não vai eles vir por aqui! Um gajo fica aqui curtido!